Tem que tirar a dava daqui... Da uva! Não vai né! Não é cachorro? Béééééééééééééé! Chegou, não curto, velho! Chegou, viu, empática? Cê é besta, né Chucu, não pode ir num lugar diferente. Cê tá olhando, né? Criou, né? Criou, não, ele é malicioso, ele tá meio cisgado, né? Acabou de rodeio, né, Fim? Criou, né? E aí meu povo, dentro do cacena, vocês querem ser em cena? Mas vai riar eles para montar, não dá para montar a pele. Aí dentro eu posso até tentar entrar com preto, mas esse aqui não entra. Esse aqui eu sei que não entra. Eu acho que dentro de cá você já tem cabra, já tem muita coisa, né? É. Nem abate. Me enveje. Bem natural, Pichu. Isso, ó. Mas nunca problema é. O que você vai fazer aqui? Os caras querem que eu entro com a roda dentro da minha casa. Vai dar certo? É. Hein, Batman? Vai pra Batcaverna hoje, 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 Batman? Já bate na mesma. Cara, é bem natural. Esqueça da gente e... E seja você. Pra nós montar e puxar um no outro? Pode. Pra não ficar montando a pera, parecendo lindo. Eu acho lindo. Então tá esperando a無 blocksatter. Então tá vendo... Ei! Eu não estou nunca pronta. A mí me suiga fica com a roda dentro de gravadas. Esse é burnedzel. Rádio. Pichu. Verde. Tchau, tchau... 能ãoãoãoãoãoãoãoãoão'ãoiku, mas ninguém já está hectare pressure. só que não parece. Música Aqui tem a gente Cristiano, eu agindo em você Me desculpa a bagunça que eu to no meio do meio de uma gravação aqui Um abraço Tchau Música Fica meio de frente pra mim Ricardo, um cavalo Frente pra você? Adalgiso, isso O chapéu preto está na cabana V Ficou A A A A E aí, Brut! E aí, Brut! Galera, Marco Antônio, eu estou aqui no Ricardo Caporossi, em Olambra, nessa casa maravilhosa de campo. E uma dica para quem quiser começar a fotografar interior, arquitetura, um bom tripé, Manfrotto, uma EOS 5R, uma câmera que eu estou há uns 2, 3 anos com ela, maravilhosa, e luz natural, limpar um pouco a casa, sempre tirar acúmulo de objetos, essa coisa menor, que sempre acaba sujando um pouco a fotografia, e câmera nivelada, horizonte, só existe um, e é mais ou menos isso. Dois dias de foto, arrasou! Tá fazendo foto do quê? Agora eu vou fazer a salona aqui, com a Dani, a Dani sentada ali, tá linda! Tira, tira, tira pra mim, o céu! Nossa! É o seguinte, aquele chapéu você botar ali eu gostei, mas é melhor tirar, né? Adorei aquela bagunça ali, ficou lindo. Eu só pus ali porque você pôs o outro não. Ficou lindo, é. Põe ali em cima do móvel. É melhor tirar, é melhor deixar não, Chagô. O olho dele é diferente do nosso, olha isso. Chagô, vai passar. Você tava pra não fugir do Rio? Ela me falou que tava quase assim, né? Tô nada feliz. Tô feliz que eles tão batendo foto, vai pra revista, mas, meu... Eu acho que perdeu o efeito de trás da outra mesa. Tirou tudo, tipo, ele escondeu as coisas. Eu e o Ricardo, a gente tá pensando onde estão, porque assim, meu, a gente vai ficar uma semana pra colocar tudo num lugar, dois desenfeitos, trocou sofá, vaso, vaso grande, planta, tipo... Socorro. Não faço ideia, Ricardo. Tô desesperado, assim. Mas eu, que eu não gosto de bagunça, tô... Não vejo a hora que acaba e logo a gente já começa a arrumar pro final de semana. Eu não sei mexer esse programa o Marquinhos aqui. Acabaram com a casa, mas, de fato, na foto vocês vão ver que faz total diferença, né? O Marquinhos é um gênio da fotografia. É um gênio do editorial. E quando ele dá o toque dele, não podia ser outro pra fotografar minha casa. E eu confio demais no bom gosto do Marquinhos. E eu sei que essa casa vai brilhar em muitas revistas, em muitos lugares. Então, bora pro lá. Valeu! Como é, Natalino? Como é que tá? Natalino. Bagunçou tudo, eu tô até aqui querendo ir embora já. Eu quero ver agora nós voltar tudo no mesmo lugar igual era, né? Tchau!